Imagine que será lançado um novo filme de XXX, lembra do XXX, Barros, com o Vin Diesel carecão, cheio de veia? Teve até um com o Neymar. Teve o quê? Com o Neymar, teve um com o Neymar, claro, no Neymar, ele parece chutando a bola e dá um chute assim pro garçom lá, tem. E aí, o que me diz? Eu não sou herói, sou jogador de futebol. Feita no chão, agora! Se mexe, vai logo! Ó, eu só assisti o primeiraço, inclusive na época eu trabalhava em locador, eu lembro daqueles 3X vermelhinhos, muita gente fez tatuagem. Filme foi um fenômeno, o Vin Diesel já era famosinho, mas deu uma explodida, pois muito bem, isso aqui é um exercício de imaginação. Você tá prestando atenção, Barros, você continua? Prestando atenção, imaginação. Então será lançado um novo filme de XXX, dessa vez o Vin Diesel tá mais fortão e careca do que nunca. E velho, com certeza. O filme será um sucesso e a produtora já está projetando action figures, bonequinhos de Vin Diesel. Do careca, veiudo? Careca, veiudo, com aquele corpo escultural velhudo, que infelizmente ele vai tá velho. Mas esses bonequinhos devem vender como água assim que o filme for lançado. Porém existe um problema. E qual que é o problema? A empresa que produziu esses brinquedos, na hora que tava fazendo a embalagem, bem na parte de trás, em letras relativamente pequenas, ao invés de colocar o site do filme por um erro, sei lá de quem, eles colocaram xvideos.com. Que merda, hein? E aí todas as crianças que tão comprando o novo boneco do Vin Diesel... Não, 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 mas calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Mas por que que criança... Não, 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 não. Presta atenção, isso aqui acaba de acontecer. Isso aqui acabou de rolar com o novo filme da Disney chamado Wicked. E eu vou te explicar essa história toda após a vinheta. Perfeitamente eu continuo sendo Gigante Wicked e estou aqui com o malvadinho de Barros. Fala galera, beleza? E quem fala é o confuso de Barros, tudo bem com vocês? Pois é, a notícia é confusa também, mas é divertida, porém as consequências são drásticas, tá bom? Não, o filme não tem nada a ver com a Disney, esquece o que eu falei, ok? O filme está sendo distribuído pela Universal Pictures e os brinquedos foram feitos pela Mattel. A gente vai dar uma olhada no artigo do Death Park Place, excelente site. Enquanto a gente vai lendo, a gente vai refletindo, recapitule. Não tem absolutamente nada a ver com o XXX e com o Vin Diesel. Desculpa, era só um exercício de imaginação. Pô, eu já estava me preparando aqui, já estava divagando. Não vai comprar boneco. O filme do Vin Diesel que não tem o Vin Diesel, porra. Esquece o carecudo, vem pra matéria. A fabricante de brinquedos e grande empresa Mattel pede desculpas por erro de impressão na boneca do filme Wicked, que direcionou crianças para um site gráfico. E aí a palavra gráfica, eu não sei se você entende a profundidade do termo, mas ele está dizendo um site de conteúdo adulto, tá bom? De conteúdo obsceno, porque sim, era isso que estava impresso na caixa da bonequinha. O fabricante dos brinquedos Barbie, Hot Wheels e WWE para crianças pediu desculpas formalmente por um aparente erro de impressão, entre aspas, na embalagem das bonequinhas do filme Wicked da Mattel que direcionava as crianças para um site de entretenimento obsceno. Sim, é exatamente o que você pensa que é. O site que estava constando na caixa das bonequinhas era Wicked.com, enquanto que o site do filme era WickedMovie.com. Então assim, desculpa cara, as duas URLs não são tão próximas para justificar esse erro. É de se pensar a motivação aí, se isso foi um vacilo mesmo, se alguém fez uma gracinha, eu sinceramente não sei, mas o maior problema aqui, já logo de cara, é que o site Wicked.com não tenta achar esse exercício, por favor. Não tem necessidade de você fazer o exercício, esse exercício não, não precisa ir tão longe. Mas eu fiz, eu fui visitar o Wicked.com. Você já teve essa curiosidade, Barros? Eu tô nele e nesse exercício. Ai meu Deus do céu! Trata-se de um site de paródias pornográficas de filmes famosos. Tipo aquela coisa de antigamente as brincadeiras, o Senhor dos Anais. Sabe essas coisas assim? Pois é, então a situação se torna pior ainda. Você assinou algum plano aqui? Não quero nada. As bonecas foram enviadas para lojas em todos os Estados Unidos, aparecendo nas prateleiras de grandes varejistas como Target, Walmart, Sam's Club e muito mais. No entanto, a embalagem das bonecas das cantoras Elfaba e Glinda, que eu não tenho certeza se assim que pronuncia o nome das bonecas, você me perdoe, faz parte, que apresentam as semelhanças de Cynthia Erivo e Ariana Grande, exibiam um site para Wicked, que não é o site oficial do filme. E aí a confusão que eu te passei, tá? Tava Wicked.com ao invés de WickedMovie.com. Wicked.com, na verdade, é um site conhecido por paródias obscenas e gráficas de filmes clássicos. E aí, nesse momento, no artigo, eu vou pedir para a Duda colocar na tela as duas imagens para que você veja. A gente tem uma foto grande da bonequinha, né? A parte frontal da embalagem. E conforme você pode ver no verso, tá ali, ó, o site incorreto que levava para todo o material de porno chanchada. A Mattel foi informada sobre um erro de impressão na embalagem das bonecas da coleção Mattel Wicked, vendidas principalmente nos Estados Unidos, que pretendiam direcionar os consumidores para a página oficial do filme, que seria aí WickedMovie.com. Disse isso à empresa em um comunicado. Aspas agora para a Mattel. Lamentamos profundamente este erro terrível e estamos tomando medidas imediatas para remediar isso. Os pais estão sendo avisados de que o site incorreto e com erro de impressão não é apropriado para as crianças. Os consumidores que já têm o produto são aconselhados a descartar a embalagem o mais rápido possível ou ocultar o link, passar um canetão em cima, e podem entrar em contato com o atendimento ao cliente da Mattel para obter mais informações. As bonecas do filme Wicked da Mattel desapareceram das prateleiras dos varejistas, com as listagens de sites desaparecendo da noite para o dia após um aparente recall. Então a Mattel, independente de se o erro foi cagado ou foi proposital de algum funcionário maldoso, realmente tentando sujar a água da empresa, atrapalhar, fazer de propósito, independente disso, a Mattel correu com o papel higiênico e tentou aí, tentou não, conseguiu remover das lojas todas as unidades que continham esse erro de impressão e desapareceu com esses produtos, tá? Fazendo com que realmente não sobrasse ali nenhuma peça errada, mas nem para remédio. Desde então, as bonecas em embalagens com impressão errada já apareceram em sites de leilão como o eBay. Essas bonecas da moda eram inicialmente vendidas por R$ 24,99 dolinhas, mas agora elas estão sendo vendidas por até R$ 250 online por meio dessas plataformas de terceiros. Então perceba que todo esse erro aí, toda essa cagalhoada já deu margem para inclusive um novo comércio, porque tem muita gente que vai buscar esse produto defeituoso como um item de colecionador, tendo em vista que a Mattel recolheu todas as peças que não tinham sido vendidas e deve destruir essas embalagens. Então quem comprou, quem obteve ali o produto que está cagado, certamente vai tentar segurar, vai guardar, porque daqui 10, 20 anos... Porra, lembra daquela vez que a Mattel botou um site pornô numa embalagem de brinquedo infantil? O erro de impressão pode deixar a Mattel e possivelmente a Universal Pictures vulneráveis a processos judiciais. Listar o site de marca registrada de outra empresa na embalagem pode constituir violação de marca registrada. Ainda não há informações sobre se o site com erro entrará com alguma ação legal, porque também existe a possibilidade de que o site de putaria fique chateado com essa putaria toda. Wicked é uma adaptação do musical da Broadway de mesmo nome. Ele conta uma história de origem da bruxa amada Oeste de O Mágico de Oz. Na história, a bruxa chamada El Faba é uma força do bem o tempo todo, com o Mágico sendo o antagonista principal. O musical original foca na amizade antagônica entre El Faba e Glinda, a bruxa boa do norte de O Mágico de Oz. E na versão cinematográfica, convenhamos, isso aqui é um balde cheio de prováveis lacrates. Tomara que eu esteja errado, mas tudo indica que vai ter aí um nível de lacração bastante divertido pra gente dar risada no cinema. O filme, que será lançado na Semana de Ação de Graças no dia 22 de novembro, não está isento de outras controvérsias. A indicada ao Oscar, Cynthia Erivo, que interpreta a El Faba no filme, provocou um vespeiro recentemente na internet quando atacou todos os fãs por uma edição do pôster do filme que o deixou mais alinhado com a arte icônica do show original da Broadway. Na imagem editada, sombras obscurecem os olhos de Erivo e a cor do batom dela mudou. Então perceba que alguns fãs pegaram o pôster e deram uma baixada ali no chapéu, fizeram uma edição com sombra justamente pra deixar mais perto o visual do musical da Broadway. Mas isso não deixou a mulher feliz, não. A atriz postou um discurso selvagem nas redes sociais em resposta. Ela chamou a edição de a coisa mais agressiva e ofensiva que ela já tinha visto na vida. Ela também alegou que a edição a degradou e apagou. Erivo até disse que ela considerou isso pior do que os fãs que fizeram imagens de Iá ofensivas e fizeram perguntas inapropriadas sobre a sua personagem. Então assim, o escarcel, o showzinho que ela deu foi tão grave que ela comparou aquela simples edição do pôster com coisas terríveis e também pornográficas. Erivo tentou voltar atrás nesses comentários recentemente afirmando que ela deveria ter ligado para seus amigos antes de postar a sua bravata de respostinha nervosinha. Mas em nenhum lugar dessa declaração ela expressou qualquer arrependimento por suas ações nem indicou que ela poderia estar errada de alguma forma. Então veja, poucas semanas atrás ela deu um chilique porque editaram uma imagem, um pôster do filme e agora, alguns dias depois, está rolando toda essa polêmica com relação à embalagem do brinquedo. O filme já vai chegando próximo de seu lançamento com boa parte dos fãs chateados, boa parte dos consumidores também um pouco revoltados e... Você acha que esse pedido de desculpas pelas bonecas do filme Wicked da Mattel é o suficiente? É melhor do que o pedido de desculpas da Cíntia Erivo? Você acredita que foi apenas um simples erro de impressão? Você por acaso pretende levar os seus filhos para ver o filme Wicked? Fale aí nos comentários, conte pra gente qual é a sua opinião a respeito disso porque eu realmente gostaria de saber. A estreia do filme está muito próxima. Esse final de semana eu levei as minhas crianças aqui para assistir Operação Natal. Inclusive vai sair vídeo sobre isso aqui no nosso Chanel ainda essa semana. Te garanto esse vídeo, estamos aí com um monte de conteúdo, mas ele vai brotar agora com relação à Wicked. Mesmo antes dessas bobajadas e dessas polêmicas, porque, sinceramente, essa coisa da impressão na caixa, eu dei mais risada do que qualquer outra coisa. Eu entendo que se uma criança pega a URL e acessa, né? Poxa, é realmente algo grave, é algo de se preocupar. Só que, convenhamos, existe um certo nível de dificuldade. Eu não me lembro de, em nenhum momento do passado do meu moleque de 10 anos ou da minha menina de 4 anos, ter comprado um brinquedo para eles e eles acessado algum tipo de site que estava atrás em Letras Pequenas. Mas, mesmo assim, óbvio que está errado e óbvio que tem que ser corrigido. Eu só estou dizendo que essa polêmica e mesmo o showzinho da Estrela, né? O escândalo que ela deu com relação à edição, nenhum desses dois motivos é suficiente para que eu não queira levar todo mundo no cinema para ver o filme. Eu simplesmente não quero levar todo mundo para o cinema para ver o filme porque eu acho que vai ser uma porcaria e eu acredito, sinceramente, que vai ser uma porcaria lacrada. Mas a sua opinião é a que importa. Você já clicou na curtida? Seria incrível se você fizesse isso. Você tem vontade de anunciar conosco? O e-mail está passando na sua tela agora. A Duda vai te chamar aí para você trazer o seu projeto, o que mais barros, a sua loja, a sua marca, o seu correio elegante, a sua mensagem de amor, o que você quiser. Seu desabafo. Pode ser. Pagando bem que mal tem. E eu te garanto, é muito mais barato do que você imagina, tá bom? Então, entre em contato conosco enquanto você estuda inglês. Com o método B-Way do professor Jonas Bressan, você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira. Aprenda agora e mude a sua vida. Tem um link especial com super desconto para você aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.